Dupla é presa suspeito de travo de drogas e explosivos, gente, é isso aí, eles estavam com explosivo lá. Foi hoje à tarde em Divinópolis, os detalhes aqui na reportagem. Os suspeitos de 25 e 32 anos foram levados para a delegacia, depois de serem presos no bairro Candelária, em Divinópolis. Eles já estavam sendo monitorados pela PM há algum tempo. Através de informações anônimas, nós recebemos essas informações privilegiadas que esses indivíduos estariam com arma de fogo e também com artefato explosivo. Sendo assim, nós montamos uma operação policial no local e logramos isso aí em apreender todo esse material. Na casa onde a dupla estava, a PM encontrou quase 60 papelotes de cocaína, uma pistola a calibre .380, dinheiro e ainda um explosivo de fabricação artesanal. Eles assumiram a propriedade desses materiais, porém, não quiseram entrar em detalhes aí para qual seria a sua utilidade. A polícia agora vai investigar se a dupla tem envolvimento com ataques a caixas eletrônicos e outros tipos de crimes. Um deles, é a primeira vez que ele foi preso, segundo o nosso sistema. O outro indivíduo tem diversas passagens, inclusive, foi preso esse ano na cidade de Martinho Campos com artefato explosivo. Então, é a segunda vez esse ano que ele é conduzido com esse tipo de crime. A polícia acredita que ele possa estar fabricando para revender para outras pessoas, utilizarem aí, em diversos delitos, entre eles, explosão de caixa eletrônica. Ele encontrou um nicho no mercado para poder ganhar dinheiro, fabricar explosivo. Foi lá, fez uma pesquisa de campo, mas a pesquisa dele está ruim, porque a polícia já combateu e muito esse tipo de crime, de explosão de caixas eletrônicos aqui na região. Certamente ele pode encontrar compradores de outras regiões, de outros estados, mas a casa caiu. E o amigo não tinha nada, até então, não tinha nenhum registro, registrou o primeiro crime. Ah, deve estar feliz, né? Ah, agora eu tenho a passagem na polícia. Gente, semana passada nós mostramos aqui uma ação da Polícia Federal também, prendendo um serralheiro que é suspeito de integrar uma quadrilha de explosão de caixas eletrônicos. Ele usava ali, do seu entendimento, da sua profissão como serralheiro, para ajudar a construir, a fazer artefatos explosivos e passava para a quadrilha. É, meus amigos, o crime, o crime organizado, ele vai se movimentando, tenta buscar outros caminhos para poder se manter vivo, mas também a polícia vai se adequando às investigações, vai pesquisando e chega até os suspeitos envolvidos com o crime. A polícia não está parada.